Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui um pouquinho das minhas pronta entrega que hoje eu vou entregar para uma moça para ela dar uma olhada. Estes aqui são os meus porta guardanapos ele é bem bonitinho, bem delicado Este aqui, todos confeccionados com os corbantes mesclados Este aqui era uma linha com glitter da Barroco Multicolor todos eles são confeccionados com as linhas Barroco que está bem caro Este aqui também, rosinha E assim ficou a imagem dos nossos porta guardanapos Agora eu vou pegar o jugo de cozinha de três peças E esta daqui é a nossa passadeira, coloquei a nossa etiquetinha de couro Fiz a aplicaçãozinha de flor Ela ficou com 1,19m de comprimento para por 50 de largura Então ela ficou bem larguinha, ficou um tamanho bom E vou pegar os dois tapetinhos agora E esta aqui é a imagem dos nossos dois tapetinhos de 78cm de comprimento por 50 de largura Ambos tem a mesma metragem Também eu fiz a aplicação, a única coisa que eu fiz Colei uma florzinha e um botãozinho no outro Coloquei uma florzinha bem delicadinha no meio, na passadeira É aquele modulinho bumerangue com, eu acho que o bico é o chiquezinho da Isabela Fernanda Ficou assim, fiz esta combinação de cores Aqui no meio, eu coloquei o fio 4 Um fio Anny Eu não lembro, acho que é cor cobre E coloquei aquele, vou dar um zoomzinho aqui Aquele fiozinho brilhoso que a gente compra solto Aí eu misturei os fios para dar essa tonalidade de cor diferente Que deu um toque especial no nosso tapete Todas as basezinhas do meio tem esse brilhosinho Ficou bem bonito, ó Esqueci de falar para vocês Os porta-corda-napa eu estou vendendo por 15 reais cada E esse jogo eu vou vender ele por 150 reais Eu vou pegar, são dois parzinhos de tapetes E esse daqui é o nosso tapetinho Aqui a gente fez o vlog Também coloquei aqui a minha tagzinha De couro Ele ficou com 76 cm de comprimento por 50 cm de largura Detalhe do bico rosto E gente, barbante está escasso Não acha mais nos armarinhos Os armarinhos estão vazios Às vezes a gente encontra de umas marcas que a gente não conhece Não sabe se desbota, se a qualidade do barbante é bom Esse parzinho eu estou vendendo ele por 100 reais Ficou um tamanho muito bom Quando eu lavar ele vai chegar aí Ele vai dar uma laceada, mas é pouca coisa Mas ele vai quase chegar a 80 cm Então Está num preço bom ainda Pela alta que teve o novo barbante E esse daqui Ficou bem bonitinho Todo detalhezinho dos pontinhos Agora eu vou pegar o outro parzinho Que é as mesmas medidas Porém a cor é diferente Esse é o nosso joguinho azul Também fez o bico rosto nele Fiz um degradê de azul Que ficou muito bonito Ficou um detalhe todo sofisticado Gostei muito dessa combinação de cor E essa daqui São os meus tapetinhos Que eu tenho aqui em casa Pronto e entrega Agora no momento Espero que vocês tenham gostado Gente Se vocês gostaram da combinação de cores Se gostaram da produção Da minha pronta entrega Deixa o like de vocês aí pra gente Por gentileza Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E dá uma forcinha aí Nos comentários Pra que o YouTube Ele entenda Que os meus conteúdos São São legais É É isso aí Ah, esqueci também Eu tenho As corajinhas Que eu fiz Eu falei pra moça Que se ela quiser ficar com eles Não é bem uma venda ainda Eu fiz nas cores que ela queria E Vamos ver, né Eu vou embrulhar Vou deixar bonitinho Porque ela vai olhar Esses tapetes aqui também Então talvez eu vendo alguma coisa Se eu vender Eu venho falando Num outro vídeo pra vocês Eu vou pegar elas lá Pra vocês verem Que é um jogo de banheiro Eu até fiz o vlog Dessa corujinha aqui Muito linda Fofinha Esse daqui é O jogo de banheiro Esse daqui é o tapetinho E esse daqui é a tampa do vaso Coloquei etiquetinha de couro Aqui Etiquetinha mais delicada Mostrei ali pra vocês Que eu fiz os olhinhos Da corujinha simpática E aqui atrás Eu fiz essa Redinha Que ela ficou muito linda Aí aqui é pra amarrar Os filetinhos Coloquei a perolazinha Pra deixar um detalhe mais Delicado E é isso aí, gente Agora E passou o carro da promoção Do supermercado Eu tive que Pausar o vídeo Então, gente Essa foi As minhas pronto entregas Barra Não sei se vai Se eu já vou ter vendido Foi encomendado isso aqui Nessas cores Que eu fiz a produção Espero que vocês tenham gostado E Muito obrigada, gente Deus abençoe vocês